Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Eu fiz aqui tudo direitinho E mesmo assim os caras Deixa eu Não me ajudam Restaura as condecorações Podem militar, tá bom Preguei uma armadilhante aqui Tudo bem, mas eu não quero chamar nenhum Não quero nada aqui A facção Os caras não gostam De mim mesmo, né Esse maluco aqui Ficou mais seis Chama ele pro conselho Enviar um presentinho Pra ele 44 Porra, ajudando o cara O cara me mandou uma dessa O chão A guerra civil desse tamanho A metade do meu império O que é meu império? Amém Amém Os caras não próprias Que espéria E que eu estou A guerra civil desse tamanho É, agora ninguém vai fazer aliança comigo. Mas esse maldito, ele está onde? O tal. Aqui do lado. Não preciso disso não, gente. Vamos logo lá resolver isso. Ok? Show. 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 O que? Gente, sabe o que é? Não. Serco está aqui, olha. Os caras rendiram gente pra caraca. Vamos pra cima deles. Esses 9.000 homens. Ajuda aqui. Agora vamos pegar eles aqui. Vou agarrar assim filho, só deixa eu resolver esse problema interno aqui. Desafio cacete. Peguei eles. Noventa por cento. Vamos direto resolver isso. E vai todo mundo perder terra aqui de novo. Acabar agora. Todo mundo foi pra válvula. Pronto, dispensei as tropas. Perdi chalcelé, perdi tudo né. Não haverá resgate. Eles não entenderam. O baixo claro se revoltou com tudo né. Vamos lá. Agora vamos gravote. Existe. Dinge de novo. Armin, nameрах até. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Claro. Acabei com o baixo clero aqui do veneno. Hum, perderam tudo. E aí, vai. Pronto, resolvemos tudo. Meu neto ganhou aquelas terras. Não vou acertar de ninguém. Não vou ficar presos aí, ó. Até... Até eu quiser. Não, pode, pode. Ninguém vai sair, não. Se revoltou porque quis. Vai todo mundo ficar preso aí. Tchau. 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 Caraca, quanto artefato isso tá aqui. Olha, quanto artefato eu tenho que organizar aqui. Nossa, mãe. Ih, já tô devendo. Um bom administrador pra organizar a casa. Fergana e... Fergana e... Ferabir. Fergana cejairão. Tchau. Fala. Tchau. Fazer uma audiência pública Pronto, mandei um cara lá resolver e acabou Resolvidos os problemas Resolvidos os problemas Pronto, fazer um grande casamento para melhorar a situação Um coletor de impostos, já tem ali Ele Sem médica é porque eu estou jogando no lendário né Médica é Deus Rapaz, já foi tudo Vá seitaça, Samada Geahki Foi difícil, né? Deixa eu ver aqui os cortesãos. Vou botar na corte. Por opinião. Negativa. Os cortesãos até aqui, ó. Agora vamos ver os vassalos, né? Os vassalos que não gostam de mim, não. Vamos influenciar esse cara aqui. Cara, a maioria me odeia. Pela questão da coroa, né? Eu botei esse poder absoluto aqui. Quebrou muita gente. Vou começar a fazer aqui uma política de intriga. Eles ficaram muito fracos, né? Cara, me odeia por tanta coisa. Tanta coisa. Não vou, como se fala, ajudar ninguém. Vai todo mundo continuar preso. E assim a gente vai fechar o vídeo. E vamos... Parar aqui. No momento que eu conseguir, pelo menos, recuperar um pouco minha economia. É... A minha corte. A gente vai ter um grande casamento, né? O cara não se estressa por nada, né? É... 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 Vou melhorar, então. Porra, aqui não funcionou nada, cara Ele me odeia, ó, sem negativo O cara me odeia Ele quer estar no conselho, ele vai ficar querendo Vai começar a diminuir minha tirania, né, aqui, olha O cara é tirânico, hein Possuído, é, irmão É, dele seja a pessoa melhor Quem perdeu a mulher dele? Dependendo foi livramento, hein E assim a gente vai fechar o vídeo Um forte abraço pra todo mundo Fui Pessoa melhor Quem prendeu a mulher dele?